Galera, bem-vindo a mais um dos nossos podcasts, hoje muito especial, como eu sempre digo, meu amigo Capela. Como você sempre diz, Capela, não é possível quem tá me apresentando desse jeito. Claro. Sempre especial. Quer que eu mostre os áudios seus aqui? A gente pode começar arrebentando com a fama, com a sua fama de educado. Não, 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 tô falando sério mesmo, tá louco. Eu sempre, na real, eu sempre digo que é especial. Ah, tá. É pra todo mundo. É, eu sei. Porque todo mundo que senta aqui é especial, entendeu? Mas eu tenho um áudio aqui, que até o fim do negócio eu vou colocar o teu áudio. Vai! Que vazou num grupo aqui, eu não sei se você sabe. Ué, não tinha. Capela tá indo, né? Quis chamar o sarro, ele não podia no dia. Eu tenho esse áudio. Mas tem mais coisa entre tu e o sarro, não? Tem alguma coisa entre tu e o sarro, não? Do quê? Não sei, alguma coisa que estão dizendo aí. Não, o sarro que tem de mim é inveja mesmo, acho que ele... Tu foi no casamento do sarro, por exemplo? Eu fui. Eu também. Eu fui, você também. Tu te arrepende? Sim. Eu também. Não, eu... E não é combinado. Pode falar? Eu não ia nesse, eu ia deixar pra ir no próximo. Mas o que que acontece? No dia liberou a data, eu falo, vou, vou, vou. Puta dos nossos... Você já devolveu aquele terno que você alugou? Aham. Já devolvi? Bate a louco, que merda, né? Legal. E pior que eu aluguei mesmo. É legal. É porque é legal, porque no dia do casamento você falou que comprou, né? Aí eu só queria ver se assim... Não, eu falei que era da Armani, que não sei o quê, que era um terno lá da... Mas eu comprei mesmo. Comprei não, aluguei. Ah, tá, alugou, alugou. Nossa, mas eu gastei uns 30 anos aquele dia, velho. Jura? Eu gastei um dinheirão. Não, mas você passou o final de semana lá. Não, passei só um dia. Ah. Passagem, a gente deixou as gurias no quarto. Ah, não, é que você veio de Floripa, com as meninas. Isso, isso, isso. Puta, aí é foda. Mas eu não sou... Alguém me convidar pra ser padrinho, eu não aceito mais. Não, não, não vale a pena. Padrinho, tu era padrinho também? Era padrinho. Mas eu não dei presente. Não? Lógico que não, bicho. Puta, eu fui um burrão mesmo. Então, mas eu não queria falar isso na cara. Aí eu roubei o... Bicho, padrinho, ele sabia que eu não ia... Não, mas sabe o que o tour que ele fez na Europa foi comigo, abrão, cara? Como assim? Claro. Você que financiou? Claro. Mentira. Tá falando sério, não, tá brincando. Mentira. Não, fala sério. Vou ligar pra ele. Não, fala sério. Pode ligar. Não, falando sério, Zôncio. Não, você pagou o tour pra ele? Óbvio, óbvio. Era, como é que é presente? Não é presente de casamento de... Tá bom, mas quem que dá esse... Caramba, vou casar, então. Você vai ser meu padrinho. Não, eu não vou ser padrinho. Não, não, fala sério, fala sério. Fala sério. Eu gastei... Eu não dei nenhum presente, ele sabe disso. Eu tava num momento difícil. Ele falou que era 14 mil. 14 mil. Como assim? Ele que definiu o presente? É, é. Eu tô te falando, Zôncio. Ah, bicho, né? Fala sério. Olha aqui, eu juro. Meu coração é muito grande. Tô falando sério mesmo. Você tá ligando pra ele? Claro. Vai. Aí, dos nossos, qual é que é da situação? Não, é da situation. Não é situação, é situation. Qual é que é da situation? Não, eu tô de cara contigo, na real, dos nossos. O que aconteceu, dos nossos? Tô com um capela que ele tá me contando uns negócios que eu não tô acreditando, velho. Não, não tô contando. Eu achei que era isso, todo mundo sabia. Não, eu vou ter que voltar no assunto do casamento, né, dos nossos? Puta. Se ele tá contando, é verdade. Dos nossos, tu me quebrou. A gente tá no podcast aqui, aí tu me fudeu, dos nossos. É. Não, então é mentira, então. Não. Dos nossos, aquele... Tu falou que era 14 mil pra ir pra Europa, fazer um tour, não sei o quê. Por que só eu tinha 40 padrinhos? Não entendi. Não, porque... É... Porque não era só a Europa, eu também queria a Disney, né? A ideia é a América. Ah, então, o que que eu paguei, então, ô bosta? Porque que nojo, velho. Eu não tô acreditando, velho. Não, você pagou a Suíça, a Suíça. Ah, Suíá, então tá. Ah, porra. Ah, então, daí tudo bem. É. Aí tudo bem. Não, mas calma aí, ô Sarro. Você cobrou, você cobrou a viagem, você... Porque o que ele tá falando aqui é o seguinte. Ô Capela, o Sarro falou pra mim que eu tinha que dar 14 mil por causa da viagem. Eu pensei, se outro comediante já deu um golpe nesse idiota, eu também posso. Ah, teve outro também? Então eu sou bobão mesmo, bobão. É. Não, quando o Verdun falou pra mim que ia gastar 100 mil pra reformar o telhado do Beverly, que nem tem telhado... Nem tinha telhado. Nem tinha telhado. O lugar é um prédio. Ele falou, não, vou reformar o telhado. Ô, dos nossos... Não conta essas coisas aqui, Devone. Deu certo aquela estratégia que a gente fez, nossa. Deu certo aqui. Tô com ele aqui já. É. Que estratégia? Que ele falou que não ia poder e eu te chamei. Ah, filha da puta, velho. Obrigado, obrigado. Na real, eu te liguei pra agradecer. Tá? Não, eu devia ter ido hoje, que o oficial de justiça acabou de bater aqui na minha porta. Eu fui lá atender. Não acredito. O que que ele falou? Ah, falou que eu tô condenado. Falou que precisa de mais 14 mil. Falou que eu preciso de mais um casamento. Eu vou te fazer o Pix, então, pra te ajudar. Pode mandar, por favor. Mas não vou mandar os 14, não. Vai te deitar. Vou mandar 12. Não, vou mandar menos. Vou mandar menos que o advogado eu tô parcelando. Tá bom, tá bom. Então fechou dos nossos. Manda um abração dos nossos aqui. Tamo junto, tamo junto, cara. Eu vou continuar assistindo aqui. Tô saindo de casa agora, indo substituir o Bruninho Humano, que marcou o show e foi pro reality show. Pra fazer. Tá bom, então tá. Então se tu entrar ao vivo, aí vai dar 5 mil e pouco assistindo, né? É, vai. É. Com certeza. Não, vou entrar agora pra dar uma moral, tá doido? Dá uma moralzinha, isso aí. Obrigado. Vai sair na próxima quinta. Mas não vai fazer igual o Durso, que você me ligou falando que tava ao vivo e era gravado. Eu fiquei procurando igual o Durso. Eu faço gravado só com os cus de cachorro, tá louco? Vê que é isso? Entendi, entendi. Entendeu? É gravado. Valeu, abraço. Valeu. Abraço. O oficial de justiça, bateu dois oficial de justiça lá na porta de casa, viado. Também. Juro pra você. Tô falando sério. O que ele falou, achei que era zoeira, que ele tava, achei que ele tava me zoando. Bateu dois oficial de justiça lá. A gente tá querendo conversar. Eu falei, vocês estão em quantos? Eu falei, tamo em dois. Eu falei, tô conversando entre vocês. Cê é louco? Saí pela outra porta, viado. Eu não vou, cê é louco. Minha casa... Eu não sei como é que é. Ele chega, daí tu tem que assinar lá alguma coisa? É, você não sabe. Eu não sei. Não que ele pediu pra assinar assim, eu não consegui. Aí ele falou assim, por extenso. Por extenso, o cara corre. Ah, fui na rubricazinha, né? Sei, tô ligado. Aí, ó. Tô ligado. É que muita pancada na cabeça, né, cara? O cara esquece até o nome. É verdade, é verdade. Aí, chegou teu amigo ali, como é que é a situação? Me conta, conta. Presta atenção, eu trouxe o amigo... Tava contando antes. Tava contando antes que a gente ia entrar no... Então, eu tava contando antes. O que acontece? Eu tenho um parceiro que, cara, ele é meu parceiro mesmo. Me ajudou demais, Verdun. Me ajudou mesmo demais, assim, na minha vida, assim. E aí, eu tento retribuir, né? E eu levo ele nos melhores lugares, assim, que ele tem. E ele tem uma marca de açaí. Ele vende 50 toneladas de açaí por ano, sei lá. Nem sei quantas toneladas. É. Você vai dividir isso por 12, você não sabe. Dos nós. Você vai precisar aumentar pra 60. Deixa ele vender mais. Acho que tem que vender mais. Pelo menos eu consegui fazer a conta por mês. Mas ele... E aí, eu levo ele nos melhores lugares que eu vou, eu levo. Só que hoje eu não ia em nenhum lugar legal. Aí, eu falei, mano, você não quer ir lá de qualquer jeito. Aí, ele falou... Ah, capela, sei lá. Eu falei, não, não, vamos, vamos, vamos. Aí, ele falou, vamos sim. Aí, eu falei, se você conseguir levar açaí, pô, pelo menos pra preencher uma orelha do Verdun. Ele falou, mano, não consigo levar 20 quilos na moto. E aí, ele trouxe. Mas, juro pra você. Ô, Gugu, traz o açaí. Não, quero que você experimente. Agora, pode comer, tá pronto? Não, o dia... Não, caralho. Não, tá na planta, ele... Não, ele acabou de colher o açaí. E aí, como é que tá, não?